Boa tarde a todos que nos acompanham nas redes sociais. Estou retornando agora à sede do município. Estava cumprindo uma agenda intensa no interior da nossa cidade. E resolvi gravar esse vídeo para registrar e esclarecer alguns fatos que ocorreram hoje na Prefeitura Municipal. Antes de tudo, eu quero dizer que respeito a Justiça, respeito o Ministério Público, respeito todos os órgãos fiscalizadores. Mas essa visita, essa vinda do NACO hoje na nossa Prefeitura, ela vem ao encontro dos nossos anseios no sentido de provar o mais rapidamente possível a nossa inocência. Provar o mais rapidamente que não se trata nada mais do que uma briga familiar. Resolver de forma definitiva e às claras esse inquérito que está ocorrendo dentro do NACO. Também registrar que nós nunca deixamos de prestar esclarecimento, muito menos juntar documentações ou atrapalhar a investigação do Ministério Público. Sempre estou à disposição, me coloco à disposição da Justiça e de todos os órgãos fiscalizadores. À medida que for intimado, estarei sempre pronto para esclarecer as dúvidas. Dizer a todos que seguimos firmes e fortes no nosso propósito de construir uma cidade melhor para toda a nossa gente. Dizer que o meu mandato, a minha missão termina no dia 31 de dezembro e vou até o final com esse intuito, com esse propósito de sempre estar melhorando a vida da nossa gente. No mais, eu quero desejar um bom final de semana a todos e que Deus abençoe a todas as famílias de emergências.